E aí, pessoal, beleza? Pensando aqui, principalmente falando com a torcida do Palmeiras. Por que sempre a mídia diminui as conquistas do Verdão? Na Libertadores 2020, a Palmeiras não jogou contra ninguém. Deu fim libertar Santos na final? O único desafio foi o River na semifinal. Não vi ninguém falar ainda que na Libertadores 2021, enquanto o Flamengo passeava contra o Língua e Barcelona do Equador, Palmeiras fazia choque rei com São Paulo e um duelo dificílimo com o Atlético-Muníaco. E na final, 90% apontava o Flamengo campeão. E o final dessa história, todo mundo já conhece. Entrou sozinho, tocou pra trás, olha o chute e o gol do Verdão! Valeu, pessoal, valeu, torcida do Palmeiras, tricampeão. O Palmeiras acaba de completar agora 1999, 2020 e 2021, tricampeão da Libertadores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí